Compas atropela Renegade em julho, e T-Cross sobe nas vendas. Na leitura de mercado, o chifre Renegade roubou a liderança do seu irmão maior, depois que sofreu uma reestilização. O Renegade depois da estilização teve uma aceitação melhor no mercado, os SUVs. Em julho, no entanto, o jogo virou, e o SUV de Medport atropelou seu irmão menor. E voltou ao topo na liderança de vendas. Outra novidade é que no começo do seu lançamento, o T-Cross não obteve o sucesso todo esperado pela VW. Nos primeiros meses, as vendas estavam meio que acanhadas. Mas, com o passar dos dias, o modelo começou a ganhar força no segmento, saltando da oitava posição para a sexta, ficando à frente da Export, Captor e Dunster, e começando a incomodar o Honda HR-V. Enquanto a Renault prepara a nova geração da Duster para o Brasil, inclusive com novos motores turbo com injeção direta de combustível, na Europa a coisa anda mais avançada. A Dacia, subdesiária da Renault, substituiu a motorização 1.6 pela motorização 1.0 turbo com injeção direta de combustível, que cá entre nós é muito mais eficiente e tem melhor desempenho que a 1.6. Pois, como todos nós sabemos, a Renault Duster não é um carro leve. O propulsor trata-se de um 3 cilindros com 100 cv de potência da família TCE. Motor que entrega 16,3 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. No Brasil, ao se tornar flex, com toda certeza, terá um aumento de potência e torque. De fato, a diferença de torque nem é tanta em relação ao 1.6 16 válvulas, mas a diferença é a faixa de giro que esse torque é entregue, melhorando o consumo e diminuindo a emissão de poluentes. O modelo obteve na Europa uma média de consumo de 16,3 km por litro de gasolina no circuito misto entre cidade e estrada. No Brasil, a Duster recebeu apenas um facelift, no visual, pois o motor TCE ainda não tem previsão de quando será produzido. Novo Honda Civic decreta o fim do câmbio manual em sedãs médios. O modelo está mais moderno, ganhou novos equipamentos e possui design mais atraente, mas decidiu por não adotar equipamentos presentes na versão norte-americana. Os itens de condução semi-autônoma presentes na versão do Tio-San não estão presentes na versão do Tupiniquim. No para-choque, a única novidade é o friso traseiro cromado na parte inferior do para-choque traseiro. Na dianteira, o novo para-choque e entradas de ar foram unidas visualmente. Mas a dona Honda, pelos preços absurdos cobrados pelo modelo, podia trazer o item de condução semi-autônoma de série. Não é mesmo, pessoal? A novidade está no pacote de equipamentos ampliado praticamente em todas as versões. Possui seis airbags, controle de tração e assistente de rampa, controles de estabilidade e rodas de 17 polegadas são de série. A versão LX não possui ar-condicionado digital de duas zonas. A linha 2020 conta também com monitoramento passivo de pressão das pneus através dos sensores do ECS e do ABS. Tem um vídeo no canal específico sobre o Civic 2020, vale a pena conferir. Mas a maior novidade é a extinção do câmbio manual, que na linha 2020 foi extinto. Jetta supera a Cruze Terceiro sedã médio mais vendido em julho de 2019. A novidade no ranking dos sedãs médios é o dono do novo terceiro lugar em vendas, que antes era ocupado pelo Chevrolet Cruze, e agora é ocupado pelo novo Jetta, que foi totalmente reformulado. O líder é o Toyota Corolla, com 3.867 unidades em placadas. O segundo lugar é o veterano Honda Cirque, com 2.239 unidades. O VW Jetta, com 880 unidades, assume o terceiro posto. Mas a distância ainda era grande para o segundo e terceiro colocado. Por fim, o Cruze Sedan caiu para o quarto lugar com 720 unidades em placadas. Mas vale lembrar que o novo Cruze foi reestilizado e deve ser lançado em breve no Brasil, com um novo visual inspirado na versão norte-americana. Vamos aguardar a reação do mercado. E para entrar na disputa dos modelos híbridos, assim como a Toyota está fazendo com o Toyota Prius e o novo Toyota Corolla híbrido, veja agora algumas imagens do Golf GTE. Volkswagen confirma Golf GTE já em 2019 para o Brasil. Motor 1.4 TSI, associado com um motor elétrico, que é recarregado por meio de sistemas regenerativos ou em tomada convencional. Segundo a VW, o modelo será lançado ainda em 2019. 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 Tchau, tchau.